Hoje também é um dia muito feliz, porque isso, nós conseguimos com esforços de todos, quero cumprimentar os amigos da equipe econômica, a Secretaria de Fazenda, conseguimos hoje, dia 9, saudar o salário, o pagamento de 100 mil colaboradores do nosso estado. Nós temos o prazo constitucional até o dia 10, mas estamos antecipando todos os meses, estamos trabalhando bastante para anteciparmos um dia. Eu quero agradecer a compreensão dos servidores e parabenizá-lo por estarem conosco transformando Mato Grosso. Temos muitas novidades aí, pode ter certeza que nós estamos construindo um novo futuro.